Tira primeiro a trave do teu olho. Essa semana os desafios estão intensos e cada vez mais esses desafios de viver a palavra vai nos possibilitando uma atitude nova, um processo de conversão. Porque quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, nós temos duas possibilidades. A primeira é olhar a palavra e perceber o que ela me diz, o que serve para mim, como que essa palavra pode me ajudar. E a segunda atitude é quando eu escuto a palavra, leio a palavra e falo, caraca, essa palavra se fulano escutasse. Ah, essa palavra é boa para a Beltrana. E jogamos a palavra para que o outro viva. Mas a partir do momento que você, eu, preparamos a palavra, ouvimos a palavra, rezamos, meditamos a palavra e a colocamos em prática na nossa vida, você já imaginou a possibilidade que nós temos de enfrentar os nossos limites e superar as nossas fragilidades, como a palavra de hoje. A palavra de hoje está dizendo claramente, olha para a tua vida, olha para a tua história, pare de cuidar da vida do outro, pare de fofocar a vida do irmão. Pare de ficar julgando as pessoas, saia da janela da tua casa e observa dentro dela. Para de ficar pendurado na grade do portão, vendo as pessoas e falando das pessoas e entra para dentro da tua casa e perceba o que precisa ser limpo. Cuide da tua vida. Entre no teu templo, entre nessa morada interior e perceba em você o que ainda é preciso ser melhor, o que ainda dá e precisa ser transformado. E é simples, porque enquanto eu cuido da vida do outro, enquanto eu falo do outro, enquanto a minha língua condena as pessoas, eu não tenho tempo para cuidar de mim. É mais fácil falar do outro do que assumir as minhas responsabilidades e perceber aquilo que de fato eu tenho que fazer? Eu fico doente, doente, quando a gente fica terceirizando as nossas culpas e jogando nas costas dos outros. É que nem aquela velha história, né? Ai, padre, o senhor já sabe, né? Eu falo, não, não sei. Ai, eu não queria, mas eu encontrei Beltrano, encontrei Ciclana e falei mal da vida de fulana. Eu falo, você falou mal porque você é fofoqueiro, porque você é fofoqueira. Não é porque Beltrano e Ciclana te influenciaram. É porque você quis ouvir, você quis dar conversa e você quis soltar a tua língua julgando a vida do outro, querendo tirar o cisco da vida do outro, sem perceber a trave que está no teu. E assim somos nós. Enquanto cuidamos de perceber os mínimos detalhes e transformar esse mínimo em grande tempestade, através das nossas conversas desnecessárias, eu não consigo enxergar o que está aqui diante dos meus olhos, aquilo que eu preciso mudar. Então a palavra de hoje é muito prática e muito direta para você e para mim. Parar. Paremos de fofocar da vida alheia. Vamos parar de ficar falando mal das pessoas e cuidar um pouco mais da nossa salvação. cuidar um pouco mais da minha vida, parar com o falso moralismo, de achar que nós já estamos salvos, que nós somos isso e somos aquilo e os outros estão no inferno. Cuidemos, porque enquanto julgamos, cedo ou tarde seremos julgados. E com a mesma medida que medirmos a vida das pessoas, nós seremos medidos. Então, meu irmão, minha irmã, é melhor tirarmos a trave do nosso olho antes de ficar se perdendo com o cisco do olho do irmão. Bom dia para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto